Música As Briófitas representam um passo fundamental na transição das plantas para o ambiente terrestre e consequentemente na evolução da vida na terra pois compreende as mais antigas linhas de plantas terrestres derivadas de algas verdes ancestrais As Briófitas são importantes como modelo das primeiras plantas terrestres ajudando a compreensão de como as primeiras plantas surgiram e começaram a alterar o ambiente As Briófitas são plantas estruturalmente pequenas e avasculares ou seja, não apresentam vasos condutores Estudos moleculares demonstram que são representadas por três linhas distintas com base nas características do gametófido e do esporófido As três grandes linhagens são As hepáticas, que podem ser divididas em talosas e folhosas As hepáticas talosas são plantas com talos geralmente bifurcados e as hepáticas folhosas, que são plantas que o talo é diferenciado em uma porção superior dorsal e uma porção inferior ventral e apresenta filídeos, estruturas semelhantes a folhas que não tem nervura e são geralmente divididos A segunda linhagem, os antóxenos, são plantas talosas em forma de roseta e com consistência gelatinosa A terceira linhagem são dos musgos e são plantas com crescimento radial, aproximadamente circular Os filídeos dos musgos em geral apresentam nervuras e raramente são divididos De modo geral, as Briófitas crescem sob vários tipos de substratos em ramos de árvores Troncos em decomposição, no solo ou em rochas de locais úmidos com florestas temperadas e tropicais Nas margens de rios e riachos, cursos d'água e planícies inundadas Por este motivo, o processo de fecundação das Briófitas demanda da disponibilidade de água para possibilitar a mobilidade dos anterozoides, gametas masculinos flageladas Mas os Briófitas não se limitam a esses hábitos Também podem tolerar condições ambientais extremas e por isso estão amplamente distribuídas no mundo Sendo encontradas em diversos tipos de hábitos e ecossistemas Logo, algumas Briófitas são aquáticas e outras até mesmo são encontradas em rochas banhadas pelo mar É possível encontrá-las desde o Ártico até as florestas tropicais Algumas espécies de musgos são capazes de tolerar grandes períodos de frio intenso na Antártica Uma característica notável nas Briófitas é a capacidade de formar um extenso tapete unissola de florestas com cores que variam do esverdeado ao avermelhado Os tapetes podem envolver troncos e galhas formando uma coxina de Briófitas em floresta com bastante neblina Essas Briófitas são muito importantes no ambiente para controle do balanço híndrico Devido a rápida capacidade de absorver a água das evaporações noturnas e das chuvas liberando lentamente as grandes quantidades de água retida Para completar o ciclo de vida, muitos invertebrados e micro-organismos, clorofícios e senobactérias dependem desses ambientes formados pelas Briófitas Pioneiras na colonização de mitos perturbados, as Briófitas também atuam no combate a erosões do solo Esses tapetes amortecem o impacto das chuvas e protegem o solo das erosões Em ecossistemas tropicais como a Mata Atlântica, desempenham um papel importantíssimo auxiliando na captação da água e dos nutrientes da chuva e servindo como hábitat para animais Consequentemente, as Briófitas colaboram com a ciclagem de carbono global quando acumulam grande quantidade de carbono nestes processos e contribuem na formação da biodiversidade de outras plantas NOS O diagnóstico é NOS NOS